vai querer. Destaques finais do Jornal da Manhã. Bom dia, vai querer. São nove horas e dois minutos aqui na Pai Querer, estamos então no encerramento do nosso Jornal da Manhã nesta quarta-feira, aliás, dia de tempo mais frio, não é? Já estamos, como disse aí o Edson, com onze graus, vai subir a temperatura, mas vamos ficar aí, olha só, as três horas da tarde, a máxima vinte graus, então a sensação realmente de frio, a sensação térmica, ela é maior, normalmente se tiver vento, agora não tem vento, mas o tempo bom durante todo o dia, a madrugada de amanhã vai chegar a onze graus, né? Seis, sete horas da manhã, amanhã já sobe um pouquinho, vai subindo depois, na quinta-feira, vinte e três, a máxima treze, a mínima, na sexta, vinte e três, a máxima treze, a mínima, no sábado, vinte seis, a máxima quatorze, a mínima, no domingo, vinte e seis, a máxima quinze, a temperatura mínima. Olha aí, no começo aí, infelizmente, a gente lamenta, mas eu gostaria de dar uma nota de falecimento, de uma figura realmente, um pioneiro de Londrina, e muitos e muitos anos, na década de cinquenta, já trabalhava aqui na empresa construtora Brasil, do deputado Rafael Rezende, deputado depois, né? Da família Rezende, família tradicionalíssima aqui da região de Londrina, e aliás, foi até quem convidou meu irmão, na época, pra ir pra empresa construtora Brasil, e no final, ficou sessenta anos na empresa. O falecimento do Nilson Medina, ele foi também empresário, ele teve todos, se eu não me engano, era todos modelo, a empresa dele, depois que saiu da da empresa construtora Brasil, foi empresário aqui em Londrina, e aos oitenta e três anos faleceu. Nilson Medina, o seu corpo está sendo velado na capela dois da SESP, aliás, será velado após as onze e trinta, depois das onze e trinta, o velório na capela dois da SESP, e o sepultamento ocorrerá logo mais às dezessete horas, no cemitério São Pedro. De maneira que, com muito pesar, a gente comunica o falecimento ocorrido hoje em Londrina, comunicava até meu irmão em Belo Horizonte, mandou também um abraço à família, tem uma amizade muito grande, um reconhecimento muito grande pela amizade com Nilson Medina, que lamentavelmente aos oitenta e três anos nos deixa. Deixa eu apenas falar mais uma aqui, olha, nós falamos sobre esta decisão do Dias Toffoli, que pode realmente atingir aí, né, a vários, inclusive até o ex-deputado. Todos os processos que tenham como base relatórios do COAF, sobre lavagem de dinheiro. É, mas atinge mais um amigão dele. Imagino que sim. Olha só essa nota do antagonista, o triunfo de Gilmar. Uma nota plantada na Veja, seis meses atrás, desencadeou a guerra de Gilmar Mendes com a Receita Federal, acusada de investigar as contas do ministro e de sua mulher. A decisão monocrática de Dias Toffoli, que engavetou todos os inquéritos baseados em provas fornecidas pela Receita Federal ou pelo COAF, representou o triunfo dessa ala do STF. Quem tem, atendeu um amigo, um co-religionário, um companheiro ali do Supremo Tribunal. Então, quando chegar no plenário, já tem mais um voto para que seja mantida a decisão. Tem mais dois. Sérgio Lewandowski vai votar diferente. Mais dois, mais dois. Então, mais dois aí, Alexandre Moraes, quem sabe? Que coisa triste isso. A gente dá esse tipo de notícia e vai obrigatoriamente ter que levar para esse lado. Exatamente. Agora, é muito grave, porque no caso específico, está há tantos exemplos aí, mas no caso do ministro Gilmar Mendes. Então, houve a denúncia de que a movimentação milionária, financeira, nas contas dele, da mulher dele, são suspeitíssimas. Levantaram sérias dúvidas sobre a legalidade desses recursos. E o ministro, em nenhum momento, provou que esse dinheiro é legal. Ele apenas atacou quem, inclusive, quem teria vazado, entre aspas, esta informação na Receita Federal, inicialmente, acabou sendo punido. O ministro, não. Não. Mas, ó, você vê como são dois pesos, duas medidas. Esse povo que está acima da lei, acima de tudo. Você vê o cara, ninguém fala isso do caso do Intercept, do Moro e do... Claro, eu não, não. Eu acho que deve divulgar. Vai divulgando aí, vamos divulgando. Agora, o que eu quero dizer é isso. Quer dizer, se fosse de um ministro, opa, não, não. Divulgação não pode acontecer porque foi feita por meios ilegais. É o país mesmo da... Quem leva a vantagem... Além do Gerson, quem pode mais, chora menos. Essa é a realidade. O povão, então, chora sempre. Alô, Cambé, a carreta do feirão nacional Chevrolet chega amanhã, chega chegando amanhã. De amanhã até sábado, no centro de eventos, na Praça da Igreja Matriz, aí em Cambé, a Metronorte JK faz a maior ação de vendas do ano. A carreta é muito bonita e o esquema é maravilhoso. Você deve levar lá o seu veículo usado, conferir a proposta e aproveitar as vantagens. São muitas, até no preço. Olha só, Onix Join por apenas R$ 42,590, A Spim LS por R$ 63,990 e tem muito mais. Cambé, não perca esta oportunidade. Participação dos ouvintes aqui perguntando, inclusive, o que aconteceu ontem, pois o Ciat estava sem maca. Porque ele leva a atendimentos, leva para o hospital, o hospital não tem local, não tem lugar. Só está lotado. Lotado, lotado o pronto-socorro, não tem maca, tem que deixar a maca lá para não deixar o paciente no chão, o atendido no chão. Então, exatamente por isso. Agora, é aquilo que nós falamos. Vamos fazer uma campanha em Londrina. Quem sabe aí, rótares de Londrina, não sei, vamos fazer uma campanha para adquirir macas para deixar sobressalente quando acontecer um caso como esse. Participação também do Nilson. Bom dia a todos. O 5U do PROCON não funciona, nunca consegui um contato por este telefone, está reclamando o Nilson. Também a participação aqui do Pedro Calil sobre a questão do INSS. Ele diz assim, a maioria das pessoas que dependem do INSS não tem sequer o que comer. Como é que vai ter um computador para fazer todos os procedimentos necessários? Concordo. O ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Bom dia, Pai Querer. Bom dia, Lino Ramos. Aqui quem fala é Ceará. Essa recebi o ano passado uma comitiva de Rondonópolis, cidade do Mato Grosso, cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, que vieram ver, tirar ideias na questão do lixo, de conta da reciclagem, a questão do resíduo sólido urbano. E eles se espantaram com a quantidade de cavalo que viram aqui Londrina e me perguntaram, porque lá não existe animais de grande porte na cidade de forma alguma, por conta de lei também, por conta que foi retirado já há muito tempo, né? Eu comentei os problemas, não só para ficar, mas eu registrei uma cidade, um Mato Grosso, de aproximadamente 200 mil habitantes, e que a equipe que veio de lá, secretário de meio ambiente, alguns secretários e vereadores que vieram, acharam muito estranha a quantidade de cavalo que viram aqui na rodovia, inclusive quase que o carro deles atropelando um cavalo aqui na 445, aqui próximo ao Dequeche, União da Vitória. Valeu, valeu, obrigado. É um depoimento aí, é uma realidade. Até talvez, porque aquela região... É do Ceará, que já foi chefe regional do IAP, aqui em Londrina, então conhece o departamento. Conhece, exato. E aquela região lá é uma região, acho que hoje, muito de soja, de pouco, não sei se tem impasse, mas mesmo assim, mas é aquilo que nós falamos, se é um sítio ou uma fazenda, o cidadão não deixa sair o cavalo de lá, ué. Lógico. Veja, por exemplo, aqui, um pouco adiante da União da Vitória, a quantidade de sítios que tem ali, você não vê animais, por quê? Não, aí não. Tem a cerca. Claro. Mas é que tá um negócio, agora, aqui na cidade... São criados na cidade, é um negócio soltos na cidade, é aquela história que já foi falado, Pedro Ramos tá dizendo todo dia aí, olha, o traficante vai lá buscar o cavalo. Mas não é tudo de traficante. Exatamente, mas eu acho que uma grande parte é pelos relatos que a acompanha, e não é de hoje. Agora, e de quem, então, são esses animais? E por que não se consegue uma solução se a SEMA está anunciando que todo dia tem apreensão de animais? Mas não sei, tá brotando o cavalo aí. É, tem demais, né? Estão clonando esses... É um negócio complicado pra resolver. Nós estamos gastando dinheiro público pra ficar capturando muitas vezes o mesmo cavalo que já foi capturado uma vez, de novo. Isso, mas é, ué, já disseram isso também. Olha, como é que vai acabar isso? Vai ter que acabar uma hora ou outra, vai ter que resolver essa situação, mas me parece que a solução ainda está longe de ser encontrada. A Lepostiche está de volta com uma coleção de férias pra lá de especial. A promoção de malas da Lepostiche está arrasadora. Dentre as diversas opções de cores e tamanhos, os lançamentos trazem materiais inovadores, linhas arrojadas e acabamentos diferenciados, que dão aos lançamentos da linha de viagem da Lepostiche, um app no visual, segurança, funcionalidade e uma tranquilidade na hora de viajar. Passe na Lepostiche e leve a sua. Lepostiche no Shopping Catuaí, na Praça Sete de Setembro, na Rua Pará, esquina com Belo Horizonte ou no aeroporto. Participação dos ouvintes conosco aqui no Jornal da Manhã. Está dizendo aqui o ouvinte, sim, bom dia a todos. Por falar em invasão, invadiram o antigo ecoponto do Jardim Primavera. Fizeram barracos, não pagam água, luz e PTU e agora a prefeitura vai pôr água e luz e legalizar. E do lado tem casas que os moradores, que são os moradores do Jardim Primavera, que pagam terreno, IPTU, água, luz, tudo legalmente. E é no meio do bairro, não é fundo de vale aquilo? É justo a prefeitura, coab, deixar isso acontecer? Mas o ecoponto não é cheio de entulho, até lixo? Então, é verdade, porque na verdade era ecoponto, ali se tornou depois o, como é que é o nome? Peve, né? Peve, ponto de entrega de vontade. Mas então já não é mais, então Peve, será que está abandonado? Exatamente, mas está acontecendo aí diariamente relato de moradores de diversos bairros sobre invasões, acho que é um cuidado que a gente vai ter, porque novamente o período eleitoral traz esse tipo de problema. Exatamente. Toda eleição municipal, JB, é um repeteco desse tipo de situação, porque existem alguns bandidos que não podem ser considerados lideranças que acabam fomentando esse tipo de situação. Muito bem, olha, segunda, segunda não, sexta-feira, depois de amanhã, às oito da manhã, no Jornal da Manhã, estará aqui o professor Edmilson Vicente Leite, na Paiquerê 91,7, para divulgação da sétima pesquisa de avaliação da administração Marcelo Belinat. Vamos também avaliar a administração do governador Ratinho Júnior, como é que londrinense está vendo a administração do presidente Jair Bolsonaro, e ainda a primeira sondagem sobre a eleição municipal em Londrina para 2020, uma parceria Paiquerê 91,7, Folha de Londrina e o Instituto Multicultural. Participação aqui do ouvinte, na verdade, é o Bebeto do Cafezal, dizendo, JB, essa atitude do Dias Toffoli foi motivada também pelo filho do presidente. Claro, eu falei, não, ele usou o filho do presidente e ele falou, bom, eu mandando para o filho do presidente, esses todos que apoiam o presidente, ninguém vai falar disso, porque eu estou acendo, aí acertou o filho do presidente, aí acertou o Gilmar Mendes, e aí acertou essa cambada que está presa aí, que lamentavelmente, alguns meios soltos e tal, mas lamentavelmente beneficiou os malandros do nosso país, exatamente isso. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Paiquerê. Bom dia, JB, eu estou ouvindo a doutora falar aí sobre o INSS, ela disse com horário marcado, horário marcado, vírgula, porque você recebe uma senha lá, com horário marcado, tempo de espera uma hora e você fica lá cinco, seis horas. É isso, INSS. Obrigado, JB, bom dia. Valeu, bom dia, depois ela se identificou, a Margarida que mandou para cá, e ela tem razão, é uma verdade, né, triste. Bom, olha, nós falamos na abertura que essa madrugada de hoje para amanhã, em 1975 nós tivemos uma mudança, a natureza, lá de cima ele diz, vamos mudar o panorama desse norte do Paraná, e mudou radicalmente, a geada negra que dizimou os cafezais. Olha, a gente tem história, eu vi até a história de alguns cafeicultores, mas era uma coisa, aqueles que hoje não sabem, não conheceram os mais novos. Da noite para o dia, o cidadão ficava pobre, perdia tudo. Ou, da noite para o dia, ele ficava milionário, porque se ele tinha café, quem tinha café estocado, meu Deus do céu, a geada multiplicava o preço do café, três, quatro, quer dizer, a pessoa ganhava muito. Quem estava com o café na roça? Exatamente, aliás, um deles fez um comentário que ele deitou com as lavouras todas verdes, tinha acho que 60 mil, 90 mil pés de café, às oito horas da manhã, na hora que ele chegou, tudo marrom, sai o sol, queima, como você está vendo ali, aquela, né, aqui perto da Paiquerê tem as árvores ali, algumas escuras ali, mas marrom, marrom. E eu tive uma espécie, ah, bom, o, 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 e o detalhe é o seguinte, na oportunidade, nesse dia, o termômetro de madrugada apresentou três graus e meio negativo, no abrigo, normal, e na relva, nove graus negativos, quer dizer, gelou tudo, transformou, matou, mata a raiz, você tinha que erradicar os pés de café, poucos conseguiram recuperação. Aliás, eu tenho uma história e foi um pouco antes, não foi nessa geada de, de 75, mas nós tivemos outras aqui no Paraná. E em 72, um pouco antes do Celso Garcia, seu Celso da aviação Garcia falecer, ele, eu tinha corretora de seguros junto com meu pai, meu pai tinha a companhia de seguros e eu tinha, era titular da corretora de seguros São Vicente. E o Celso Garcia estava abrindo uma fazenda, fazenda Jaracateá, que fica lá, em Querência do Norte, dá 300, quase 350 quilômetros daqui. E precisava, ia fazer o seguro, o seguro de tudo lá, que era feito, e precisava fazer-os, a vistoria. Então nós fomos num avião, eu, meu pai, seu Celso e o piloto no avião. E tinha acontecido uma geada, eu não me lembro se foi em 71 ou 72 já no começo do ano que nós fomos, mas havia o Paraná todinho marrom, todinho marrom. Mas a recuperação era rápida, era um negócio impressionante. Não tinha sido tão intensa? Não, não intensa. Não, essa dizimou. Então nós tivemos várias, várias geadas aqui, entendeu? Mas, na verdade, essa foi a terrível e que mudou a história aqui do Norte do Paraná. Bom, vocês estão falando aí sobre frio. Sabia, Edson, que você precisa cuidar mais do seu coração aí, neste período mais gelado? Porque, por exemplo, os problemas de coração, as doenças cardiovasculares aumentam até 30% neste período mais gelado do ano. Isto, quem diz, são os especialistas. Aliás, exatamente em razão disso, desta informação, sábado, o assunto será esse aqui no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. E nós vamos ter a honra de receber aqui três renomados e especialistas em cardiologia. O doutor Luiz Carlos Miguita, o doutor José Siqueira, não é? E também o doutor Icanor. Três extraordinários médicos, amigos nossos, experimentadíssimos, que estarão aqui, nós vamos conversar sobre isso no próximo sábado, no Paiquerê Rádio Opinião Especial, a partir das onze horas da manhã. Aliás, é regra dizer, né? Evitar o sedentarismo, isso é bom, mas também, até pra evitar o sedentarismo, cuidado, especialmente no inverno, sair correndo por aí ou fazer atividade física de qualquer maneira, é um risco da mesma forma, né? Muito bem, e com a nossa rotina do dia a dia cada vez mais agitada, ter os locais que mais frequentamos perto de casa é sinônimo de qualidade de vida, não é mesmo? Então, que tal morar no melhor endereço da Avenida Maringá? Ali próximo ao Maitá, Avenida Faria Lima, em construção, o Vista Parque, o empreendimento da VCRome, da linha VCRome e da Vectra. Uma fantástica localização, acabamento de primeira, conforto, praticidade, segurança e uma ampla e completa área de lazer. Apartamentos setenta e um metros quadrados privativos, plantas de três dormitórios, sendo uma suíte ou dois dormitórios com livre ampliado. Visite a Vectra e saiba mais, a Vectra Store fica aqui na Bento Munhoz da Rocha, pertinho ali da rotatória da Ayrton Senna, então ligue para três três sete meia quatro quatro sete meia. O Paulo Afonso, doutor Paulo Afonso, está dizendo o seguinte, bom dia a todos, Rondonópolis está indo para duzentos e cinquenta mil habitantes, terceira cidade do Mato Grosso, pujante no agronegócio, inclusive muita pecuária de corte, porém, tem muito zelo com os equinos. Então, parabéns lá, Rondonópolis, ao contrário do que tem aqui. E resolveu o problema, não tem o problema que nós temos aqui, né? Verdade, bom, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, aponta vinte mil quatrocentos e noventa e seis casos de dengue no Paraná. Na semana anterior, eram dezoito mil setecentos e setenta e nove. O informe também contabiliza mais uma morte, agora são vinte e duas por dengue no Estado. E Londrina também chegou a oito mortes por dengue. A vítima citada aqui pelo Estado, trata-se de uma mulher de setenta e dois anos, de Ubiratã, na região centro-oeste, ela era portadora de quadro articular crônico. A morte foi em trinta de maio e o exame laboratorial confirmou a doença. Ofertas imbatíveis da custofarma remédio barato. Maxion Balance com cento e vinte cápsulas, é um regulador intestinal, a base de fibra de maçã, na Rosa Week de quarenta e nove e noventa por trinta e nove e noventa e cinco. Na compra de dois, cada um fica por apenas vinte e nove e noventa. Maxion Active com duzentos e cinquenta gramas possui doze óleos nutricionais que relaxam e aliviam as pernas cansadas de quarenta e nove e noventa por apenas trinta e quatro e noventa. Levando dois, cada um sai por apenas vinte e quatro e noventa e cinco. Custofarma remédio barato, o menor preço de genéricos do Brasil. Cinco lojas no centro, na Sergipe esquina com Minas Gerais, Pernambuco entre o Calçadão e Hugo Simas, na região norte, na Saúl Alquinte, entre a ali a esquina com Azulão, em Cambé, no Jardim Santo Amaro em frente ao Bradesco, em Holândia, na Avenida dos Expedicionários 46, ao lado da Romeira. Condição de aquisição nas lojas. Não tome medicamento sem prescrição médica. Consulte sempre o médico e o farmacêutico. Ouvinte presente no Jornal da Manhã da Paiquerê. Olá, bom dia a todos vocês da Rádio Paiquerê. Ó, falando de invasão e assentamento, eu ouvi uma história que achei no mínimo estranha. Uma antiga moradora do São Jorge me disse o seguinte, que o surgimento do São Jorge foi assim, ó. Tinha uma invasão de fundos do vale e aí a Coab tirou eles de lá. Mas como que ela fez? Ela luteou o São Jorge de terreno e deu um papelzinho cada um deles, dizendo ali é seu, ali é de outro, ali. E aí eles vieram e invadiram lá, ou moraram lá, sei lá, que foi a Coab. Eu achei estranho. Foi assim mesmo essa história? É verdade essa história? Falou um abraço. Aqui é a Valdeci Coelan Nunes. Valeu, valeu. Um abraço, Valdeci. E realmente parece, me lembro, né, do São Jorge, que foi isso. Aliás, vários outros, como aconteceu no João Turquino. São Jorge tá igualzinho o Nossa Senhora Aparecida, que é do lado hoje, né? A realidade do São Jorge, antigamente, era aquela. O São Jorge começou com uma invasão e na época, quem mora lá mais tempo lembra disso, era um cano, era um, a Sanepar instalou uma mangueirona comunitária lá, né? Então a Sanepar abria aquela mangueira, a pessoa enchia o balde, levava pra cá, se virava nos barraquinhos lá, né? Mesma coisa do União da Vitória, do João Turquino, tantos outros bairros que surgiram assim. Transformam em bairros, né? Agora, o JB925, eu preciso de bastante tempo aqui pra minha participação, mas posso ler a nota do DR, não? Já, já você vai ler a nota do DR. Deixa eu falar da oxigenoterapia hiperbárica. Aliás, hoje o Sebrale oferece curativos especializados e outros tratamentos exatamente para esse problema. É um centro, o Sebrale, com os mais completos, os mais avançados equipamentos para tratamentos de feridas, úlceras, massicatrizações e outros. Agora, pessoas com ferimentos de difícil cicatrização podem respirar aliviadas. Ligue 33781030 e confira tudo o que este renomado centro de pesquisa e tratamento de lesões complexas pode fazer por você. Sebrale, no Hospital Evangelico em Londrina. responsável técnico, doutor Wilson Albiere Vieira, CRM 24181. Tem resposta aqui. Vamos lá, então. Tem resposta aqui a um questionamento feito pela reportagem, porque ontem ouvintes até questionaram também. E a obra do DR, que é a 445, na duplicação até Irerê. Vamos lá. Entramos em contato com o DR e aí está a nota, senhor Carlos Camargo. O senhor também perguntou. Vila. O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná está finalizando as tratativas para regularizar a situação com a empresa responsável pela obra, garantindo a continuidade dos serviços de duplicação da rodovia PR 445, sem interrupções. O DR agradece seu contato. Essa é a... A verdade é o seguinte, para não ficar sem resposta, mas ninguém veio aqui ou perguntou. Eu acho que a estrutura que a gente está tendo hoje do DR é aquela mesma de administrações passadas. Opa, exatamente. Até agora. A GEPAR é a mesma coisa, a CIO, Secretaria de Infraestrutura e Logística é a mesma coisa. Tudo bem, vamos dar tempo ao tempo, mas falta fiscalização, falta... Sabe, até pensa, quando eu receber a nota, em responder, entendeu? A réplica, escuta, mas colocar lá um oi, oi, interrogação para ver, é isso mesmo? O governador, quando vem para cá, ele vem de avião, helicóptero ou de carro? É, não, não, eu acho que... Não vem, mas eu acho, eu acho que... Não, porque se ele passasse ali, eu acho, eu falei, poxa vida, que porcaria que está essa, que caca que está essa obra aqui, acho que o governador se incomodaria, mas como ele passa por cima, nem tá, nem aí com o negócio. É, eu acho, olha, e precisa tomar conhecimento, eu não posso... Agora, nenhum saca-trapo passa aqui de carro para chamar a atenção do governador. Mas sabe por quê? Porque esse pessoal não leva os problemas. Tem medo, né? Você se lembra aqui da Santos e Tripolone. Quando eu falei lá em Foz do Iguaçu, falei diretamente para o governador Beto Richo, se bem que ali parece que o esquema era era completo. Na época, acho que o Richo falou assim, não, após, acho que ele ficou pronto, sabe que descobriram, o JB descobriu nosso esquema. Deixa de lado isso aí, deixa eu falar sobre o dom, o dom que a Unimed oferece, aliás, trabalho espetacular para a pessoa se recuperar ao lado da família, recebendo atendimento humanizado com uma equipe composta por médico, nutricionista, psicólogo e enfermeiros. Quem tem Unimed já tem o serviço do dom, agora o dom pode também atender quem não é cliente da Unimed. Então, para saber mais sobre o dom, ligue 3375 5050, opção 4 e confira as cidades de abrangência do serviço. O ouvinte ligou no 3325 2555, não deixou o seu nome não, mas só queria que questionássemos sobre a invasão no fundo de Vale do Saltinho. Ninguém fala nada, diz ele aqui. Pois é, é isso que o outro filho falou, é um problema. Ó, segunda-feira então, vai ser fechado o lado de lá, o lado do shopping da 10 de dezembro, mas realmente quem estiver andando por ali vai entrar à direita, vai passar lá atrás, entra na Santa Terezinha, não vai ter problema de, acho que até mais fácil ali. Tem sinalização? Tem sinalização e o Major Dalbem diz que vai sinalizar ainda mais aquilo ali. Durante um determinado tempo, tomara que a coisa flua normalmente ali, é isso que a gente espera, né? É, para a pessoa poder entender, né? Hoje, quem passa ali, quem passa costumeiramente ali pelos lados da Vila Santa Terezinha vai ter que fazer o quê? Se você vai do centro para os cinco conjuntos, você pode fazer o contorno pela Celso Garcia, se atravessa ali do Shopping Boulevard e segue normalmente. Você vai para a região sul, você pega a mesma rua que tem atrás do Shopping Boulevard, me faltou o nome dessa rua agora, mas é assim, é paralela a Teodoro Vitorelli. Teodoro Vitorelli passa em frente ao shopping, é a Avenida Leste-Oeste, né? A de trás do shopping, é um quarteirãozão grande, é essa rua que nós estamos falando, essa rua vai ser transformada em rua de mão dupla. Hoje ela só vem no sentido da Santa Terezinha para 10 dezembro. E ele, ele estando na 10 dezembro, ele vai ter que entrar nela. Vai ter que entrar ali e fazer o contorno. E aí depois do chove, faz o contorno. Só faz o contorno lá na Santa Terezinha, volta na Teodoro Vitorelli, segue, porque só vai ser escavada ali na frente do shopping, né? E tomara que o japonês agilize a obra lá para não, né, ampliar esse transtorno todo aí. Muito bem, conexão vai querer, vem aí, Carlos Camargo. Olha, nós vamos tratar a respeito de mais uma vez a UPA do Jardim do Sol, com problemas, que tinha uma escala lá com cinco médicos, mas as pessoas ficaram esperando muito, 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 inclusive, uma senhora com dores horríveis, porque estava com uma, uma, um problema nos rins e cólica renal. Isso dói, hein? E rapaz, ela chegou lá e fizeram a triagem dela, ela estava mais duas horas esperando. Com cólica renal, meu Deus do céu. Cadê os cinco médicos que estavam lá? Que desumanidade. Nós vamos tratar também a respeito de um outro lixão que já se formou, que está se tornando um problema grande também, para os moradores ali da região leste da cidade. E nós temos também a sequência agora, o Neto Almeida inclusive está numa outra entrevista coletiva e vem tratando a respeito de outros problemas da cidade. E tem aquela história também dos vereadores lá que estão levantando, fazendo uma, um pedido na Câmara de Vereadores para poder regulamentar a situação de, de policiais e guardas municipais fazendo bicos em estabelecimentos comerciais depois daquele cacete que deram no cidadão ali na Rua Paranaguá. Muito bem, valeu Edson. Valeu, valeu. Só falando do vereador, o José está dizendo aqui, os vereadores é que deveriam tomar conta dos distritos e não ficarem inventando cargos para aumentar a despesa. Valeu Lino. Um abraço a todos. Um abraço, terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, agora aqui na Paiquerê, o Conexão Paiquerê e nós voltaremos, se Deus quiser, às 11h30 no Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.